Olá Belites e Belites, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui dizendo mais um vídeo e o vídeo de hoje é Playlist Internacional e se você quer ver, vem comigo. Mais uma vez eu não quis deixar o seu like, se inscrever, seu like e se inscrever aí embaixo fazer parte da família Belites. E gente, eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês gostam de alguma música aqui que eu vou mostrar pra vocês, minha playlist que eu gosto. E gente, são 10 músicas no mínimo, são 10 músicas e se você quer ver, vem comigo. Então Belites e Belites, eu vou fazer isso com a Bia. Ela está fazendo alguma coisa no seu lado dela que eu não sei o que é, deve ser jogando. E gente, assim como eu falei, vai ser 10 músicas e eu quero que vocês deixem nos comentários qual música vocês gostam aqui da Playlist. Só uma, hein gente, que eu quero saber as preferidas. Então Belites, a Bia já está aqui, esse sermaninho, que ela vai dançar comigo. Oi gente. E eu, o povo já veio, Pê? Eu vou botar aqui na galinha. E gente, a primeira música que não se fala em inglês, tá? A primeira música da Selena Gomez. E o nome vai estar aqui, tá gente? Embaixo, em algum lugar do mundo, no sentido da tela. Então eu vou tocar aqui, ó. Deixa eu aumentar. Deixa eu aumentar. Já chega. Agora a gente vai fazer uma música que é do Ed Shein, não sei falar o nome direito. Tá correto. Peraí que eu vou colocar aqui. Tá começando. Tá começando. Tchau. Tchau. O que é isso? Até a produção começou a dançar aqui Mas vamos pra terceira música Que é E o EF2 não leu o bagulho O EF2 não sei qual eu não tire direito Vê aí produção É a terceira É do Starboy Starboy Você vai cantar em inglês ou não? Não, eu dei o Felipe Você vai cantar em inglês, você vai ser uma destruição que só Você vai cantar em inglês Chega, eu já ia ler a parte branca Parabéns pra mim, a parte não tá aqui Tá começando Você faz todo jeito, você faz todo jeito Você faz todo jeito, você faz Nossa mulher Vai ficar assim, ó Já chega, outra música Quarta música da Marilene Martinez Eu aprendi o nome dela, sim Porque eu sei E eu sei Já buguei E o nome da música é Swap É sério, o nome da música é Swap Vai estar aqui embaixo Todos os nomes das músicas Esse é já já lá pra ter o caderno na cara da pinta Calma, tem que passar uma música Passe Oxi Passe 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 Agora ande homem A outra coisa Isso Abre a porta logo Isso Passe Vai Por a hora Coisa Parece que eu tô gravando A parede não é hoje Tu vai voar? Aqui na música também é da Manana Martinez É gente Que a vida é assim, entendeu? Mas a vida é assim, mentira Tu vai voltar, bichinha Volte aqui Então eu vou pegar o Tobi Pega o Tobi Ele já tá dormindo, tá? Não tem problema, a gente já rouba ele Peraí que tu desmanchou a música Não me apressa não É vermelho 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 O meu amigo queríamos Amigo Ó a casa É vermelho É vermelho Agora fazer o vídeo com o Tobi A próxima música é do Harry Harry Potter O negócio é outra música Harry Potter Não fui eu Porque o Tobi E o Tobi E o Tobi E o Tobi E aí, essa música é muito legal, gente, vou colocar mais. Você quer uma expressão? A próxima música é do amigo dele, Zayn. Zayn Mike. Pela aí que eu vou colocar a música, tá? A barriga. Gente, essa, acho que faz a última. Que nada, tem mais uma, acertou. Um, 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 um. E essa foi o filme, music, music, música. Fala, se inscreva aí embaixo, fazer parte da família Peitos e Peitos. Entra nem aí. Mas deixa o seu like. E não se esqueça de escrever nos comentários. O zudo do bichinho tá lá na cabeça. Não se esqueça de escrever nos comentários qual música você gostou mais, tá bom? Eu quero que o vídeo já me deu. Já grito, já posso ver o vídeo? Tá, encerra o vídeo, produção. Encerra o vídeo, produção. Encerra! Ele tá mostrando só o focinho dele. Ah tá, encerra! Mais pra trás. Encerra. Encerra. Encerra, pessoal! Encerra!